Oi, oi lindonas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal, sejam muito bem-vindas às minhas redes sociais, à minha sala de aula especialmente. Se você não me conhece, eu sou Cíntia Vila Nova, eu sou dançarina e professora de tribal ATS. Você conhece esse estilo, meu bem? Deixa eu te falar rapidinho dele antes da gente ir para o papo de hoje. O ATS é um estilo moderno de dança, ele foi criado por uma norte-americana, a Carolina Nericchio. Há uns 40 anos, mais ou menos, e é um estilo que tem os seus movimentos inspirados na dança do ventre, no flamenco e na dança indiana. Sim, logo que você dançar, quando você começar a movimentar seu corpo, você vai sentir a presença de elementos dessas danças, tá? Então é legal você lembrar, ou você saber, que a gente não vai aprender cada dança para daí realizar essa dança, realizar o ATS, para daí entender o braço. Não, vem tudo junto já nessa inspiração dentro da movimentação. Porém, gatas, o estilo, ele também foi criado para a gente dançar em grupo e de forma improvisada. O que significa isso? Significa sim, que a gente vai colocar uma música na caixa de som e aí quem estiver liderando, e quando eu falo liderando é uma pessoa que está na frente de todo mundo, puxando a dança, essa pessoa que vai criar esse improviso, essa pessoa que vai, conforme a música, lenta ou rápida, que vai pensar numa sequência de movimentos naquele exato momento para começar a dançar e a gente seguir essa pessoa. Então sim, a dança acontece de forma espontânea, na hora que se coloca a música e a gente consegue dançar juntas, mas eu quero que vocês tenham consciência, mas que consciência? Tenham conhecimento de que não é assim, ai, coloca a música, dança qualquer coisa, não é isso. Não é qualquer música e não é qualquer movimentação, são os movimentos dentro do estilo. Mas para que dê certo toda essa história aí do grupo, alguém puxando e a gente seguindo e dançando bonito, dançando junto, dançando gostoso, a gente tem algumas técnicas para isso, né? O estilo é uma dança com base nisso, a técnica do estilo, o que eu quero dizer técnica? Os movimentos, a comunicação, a junção de um movimento com o outro, né? As transições entre movimentos, inclusive temos também códigos, uma conversando com a outra a partir da dança, né? Não chega a ser conversar, a gente não se fala, né? Inclusive esse é um dos assuntos que eu vou trazer nesse vídeo aqui. A gente só dança, simples assim. É um estilo muito prático, é um estilo que vocês vão começar a dançar na primeira aula que vocês fizerem e é um estilo que vocês vão conseguir sentir como dá certo essa história de dançar junto, improvisado, já na primeira aula, com o que quer que vocês tenham de dança, tá bom? Bom, sim, aqui no meu canal, nas minhas redes sociais, tem bastante conteúdo, tanto prático quanto teórico, mas claro que vocês... é um conteúdo limitado, né? Apesar de ter muita coisa, se vocês rodarem aí pelas minhas redes sociais, Cintia Vila Nova, Cintia C. Vila Nova, tá aqui, né? Aqui na descrição do vídeo. Existem... o estilo é muito mais do que isso, né? O estilo, ele oferece... ele não só oferece mais do que vocês têm de experiência aqui no meu canal, quanto vocês precisam de muito mais recursos pra compreender a grandeza dessa dança em grupo. É isso, eu acho que vocês vão gostar. Bom, agora que você já conhece o estilo, eu quero que você continue comigo aqui nessa série de vídeos que eu tô falando sobre os nove códigos de convivência do estilo. O que que é legal a gente... peraí, gatas, deixa eu só pegar ele aqui. O que que é legal? Vocês saberem que a gente, justamente por a gente ter essa questão do grupo, que a gente pode visualizar como uma comunidade que vai conviver junto, junta numa situação delicada de comunicação. Ai, Jesus Cristo, seria a comunicação o grande desafio da humanidade? Não só seria como é. E foi o código segundo aqui da série de vídeos. E mais do que isso, é uma das raiz... não, não é raiz, é um dos alicerces do estilo. A comunicação é um dos princípios mais fortes do estilo, tá? Por isso que a gente tem essa... a gente tem esse tal de código... Fui olhar porque eu falei, nossa, gente, será que eu tô viajando? Tem mais uma folha? Não, é uma folha só. A gente tem esse código. Esse código, ele poderia ter sido um pouco mais explorado, tanto por mim quanto no passado, mas acho que ele ficou um pouco de lado aí, devido a tantas coisas que a gente foi vivendo. E eu decidi, então, ressurgir com ele, ou trazer ele um pouco mais aqui para os meus conteúdos, porque esses códigos estão muito alinhados com a minha forma de trabalho e com o que eu gostaria que você tivesse de imagem do estilo, tá? São nove códigos, como nos outros vídeos, eu vou falar os nove para que a gente possa sempre ir se conectando, assim, lembrando sempre, né? Entrando em contato com esses códigos. Vou falar, e no de hoje, eu preciso trazer uma pequena correção em termos da palavra que eu usei nos dois primeiros vídeos. Então, daqui para frente, eu vou usar outra palavra para o código 3. E vocês vão entender por que vai fazer isso, tá? Então, espero que você esteja assistindo esse vídeo. Você que assistiu o 1 e o 2, espero que você esteja assistindo esse vídeo. Bom, vamos lá. Os nove códigos são compromisso, comunicação, conhecimento, e eu vou mudar para consciência, teflon, humildade, confiança, respeito, apoio e alegria. Que é, eu gosto de reforçar também que nesse alegria, que é o último, eu coloquei, é o como eu tenho trazido para a gente aqui em termos de diversão, tudo bem? É um dos pilares do meu trabalho e uma das cobranças, entre aspas, que eu quero que vocês recebam de mim. Que o nosso processo de dança seja divertido e para que isso seja, para que isso aconteça, a gente precisa se esforçar. Não é cai do céu. Assim como dançar nunca é cair do céu. Mas vamos falar do terceiro código hoje, que é consciência. Gostaria de reforçar então que nos outros vídeos eu coloquei conhecimento. Nós vamos mudar para conhecimento, desculpa, consciência agora, tá? Como vocês viram também nos outros vídeos, se você não assistiu o vídeo 1, vídeo 2, fica aqui no meu canal, dá uma procurada. Tem uma playlist chamada Códigos de Convivência do ATS. E nessa playlist vocês podem assistir, né? Esse vídeozinho, mas eu queria dizer, ah tá, que neles vocês vão ver que eu estou usando a palavra com conteúdo. Bom, em todos eles tem um textinho que a Carolina criou, um parágrafo ali, né? E aí eu leio, faço a leitura dele em português e a gente bate esse papo, tá? Então, consciência. Tenha consciência de como suas palavras ou ações podem afetar os outros. O que faz sentido para você pode ser entendido de forma diferente por outra pessoa. Faça considerações para pensar antes de falar ou agir, né? Faça considerações pensando nisso antes de sair falando. É mais ou menos isso. Gatonas, então é o seguinte. Nesse item de consciência, eu gostaria de trazer dois momentos de reflexão sobre a questão do... pensar como a gente pode afetar a outra pessoa, tá? O primeiro momento, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer, o primeiro lugar de reflexão é realmente a gente conviver enquanto colegas de dança, enquanto dançarinas em alguma apresentação ou em algum encontrinho lá da sua escola ou em algum evento que você vai. Pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece. Eu acho que o estilo, ele traz para a gente a oportunidade. Como ele é um estilo que primariamente a gente dança em grupo, o que não te impede de dançar sozinha, né? Muito pelo contrário. A gente precisa dançar muito bem sozinha e isso vai se somar no grupo, né? Uma coisa não impede a outra, é isso que eu quero dizer. Enfim, como é um estilo que a gente vai ter esse momento justamente por isso que nós estamos falando aqui, né? De um código de convivência. É realmente muito importante a gente tomar cuidado e a gente prestar atenção em tudo aquilo que a gente fala. Veja bem, ó. Não é para a gente não falar o que a gente precisa falar. Não é para a gente não comentar coisas. Algumas coisas eu acho que não precisa, né? Mas aí é coisa da vida, né, gente? A gente já sabe isso por motivos de convivência humana numa sociedade de 8 bilhões de pessoas, né? Vamos estar concordando com isso? Mas quando a gente reduz para esse grupo que vai conviver dançando e a dança... A dança... Eu nunca falei sobre isso aqui, sabia? Porque eu evito trazer pontos que possam desanimar as pessoas. Mas a dança, ela é uma atividade maravilhosa. Estou aqui, né? Tentando te convencer a começar a dançar agora. Mas é uma atividade que mexe com o nosso ego. Mexe com a nossa presença, com a nossa imponência, com o nosso poder. Com o nosso brilho. Isso em alguns momentos... Ai, tem o cabelo aqui. Não, acho que não. Isso em alguns momentos ou em algumas pessoas gera, nutre um sentimento de concorrência, de competição. E muitas vezes isso não cria ambientes gostosos de convivência. É para todo mundo amar todo mundo? Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é pegar esse pedacinho que ela fala aqui, ó. Tenha consciência de como suas palavras e ações podem afetar os outros. O afetar os outros significa a gente tomar cuidado com o que a gente fala para que esse afetar não possa ser um próximo impeditivo daquela mulher realizar aquela conquista determinada. Por que eu estou falando isso? Porque como o estilo vai ter o momento do improviso, você vai precisar dançar na frente das pessoas ou se a gente estiver trabalhando com online. Você vai precisar dançar de costas e você vai ter o trabalho, a responsabilidade de conduzir a dança daquele momento. Sim, você vai precisar ficar, você vai ser a líder. As pessoas vão contar com o seu trabalho, com a sua realização da dança para que elas dançam. Então, nesses momentos da liderança, eu já vi de tudo acontecer. E uma das coisas que eu sei que acontece é que cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem o seu tempo de compreender qual é a da dança, qual é a da comunicação, a da técnica, a do improviso. A pessoa está ali tentando, ela realmente está tentando encontrar algum sentido naquilo tudo. Isso leva tempo para todo mundo. Mas é óbvio que cada pessoa tem um tempo. Isso não é igual para todo mundo. Mesmo que todas as alunas de uma turma façam o curso em seis meses, não significa que em seis meses todas estão com o mesmo grau de conhecimento. Tanto na prática, quanto na teoria, quanto no improviso. São coisas diferentes. Então, o que eu gosto dessa reflexão é que sim, para a gente conviver juntas enquanto colegas de dança, enquanto mulheres que compartilham esse improviso, a gente precisa, às vezes, repensar antes de sair falando. Ai, mas eu sou a pessoa que só falo, nem penso, quando vejo eu falei. Tudo bem, mas fica aqui uma oportunidade de você refletir sobre o que você vai dizer. O que você vai dizer realmente vai ajudar no processo daquela mulher? Vai fazer diferença você dizer aquilo ou não para você mesma? Eu acho que são cuidados que a gente vai alcançando ao longo da nossa jornada de dança, porque a gente realmente vai vendo que é individual. A gente vai vendo que não é todo mundo. E não é porque eu sou professora que eu tenho essa visão. Eu gosto muito de deixar claro que quando a gente aceita dançar juntas, a gente não está falando de profissionais, a gente não está falando de uma companhia de dança, a gente está falando de mulheres que estão se colocando no desafio de fazer um improviso, olha quanta coisa, um improviso para que outras pessoas sigam ela. Às vezes, a gente está numa tela com cinco, seis pessoas seguindo essa mulher. Não é pouca coisa, entende? Ou às vezes a gente está num presencial, num encontrinho, num evento, que a gente vai ficar lá na frente e aí alguém vem, alguém vem não, aqui tem mais três, duas ou uma pessoa atrás da gente seguindo. Não é simples isso, gente. Isso é um... Estou com alguma coisa aqui no meu olho, desculpa. Isso é uma conquista que ela tem que ser valorizada, obviamente, mas ela tem que ser respeitada. Ela precisa ter o apoio também das colegas. Não basta só a professora criar uma atmosfera de tamo juntas se as colegas em si não colocam isso dentro das suas tarefas de respeito uma com a outra, tá? É muito importante a gente ter essa consciência. Eu sei que isso é uma coisa meio que, gente, é bom senso, né? Para a vida. Mas tem uma coisa que eu não conto com o ser humano é bom senso. Por quê? Porque bom senso é relativo. É como ela fala aqui, ó. Ela fala uma coisa que eu falei, ó, é isso. Ela fala assim, ó. O que faz sentido para você pode ser entendido de uma forma diferente por outra pessoa. Isso é muito real. Muito real. É porque cada pessoa, cada mulher que está ali dançando tem uma história de vida completamente diferente uma da outra, né? Então a gente não pode esperar que a nossa fala vai ser bem recebida como a nossa intenção ao falar. Não significa que vocês não possam se abrir, se sentir seguras. Porém, eu acho que é aí que está... Olha, como é bom a gente falar. É aí que está o lance. A gente vai se sentir segura para ouvir e para falar para as pessoas o que a gente pensa na nossa comunidade de dançarinas. Quanto mais a gente ter cuidado na hora de falar. Porque a gente vai se sentir segura fazer umas merdinhas, sabe? Para dar uns erros. Porque acontece, né? Eu faço de tudo para que vocês passem pela liderança de uma forma leve, gostosa, tecnicamente correta, bonita. Mas para isso eu não posso ficar impedindo o seu processo de aprender a ser líder e muito menos o de ser seguidora. Para que você só acerte. Só acerte. Porque a nossa vontade é acertar. A gente quer estar ali na frente enquanto líder para fazer direito. A gente não quer errar. A gente não quer decepcionar. Isso leva para um papo, gente, tão forte, tão importante para mulheres que decidem dançar, principalmente o OTS, por conta dessa coisa do improviso, né? De você ser a pessoa que puxa a dança. Porque é óbvio que a gente não quer errar. Quem é que vai aprender uma determinada atividade que tem o jeito certo de ser feito e vai lá? Não, tudo bem, eu erro mesmo, eu vim aqui para errar. Não, gente. Nem é essa a ideia. A ideia é que a gente acerte. Mas entre o aprender e o conseguir realizar certo de uma forma fluida, caramba, tem um monte de coisa acontecendo aí, entendeu? Tem um monte de coisa, muitas conquistas vão acontecendo ao longo desse tempo, desse tempo e dessa prática, né? Não é assim ó, da noite para o dia. Até quem aprende na mesma hora também tem coisas para viver, tá? Então, esse item consciência, ele me leva a essa reflexão, que eu acho que foi uma boa reflexão, mas também tem uma outra, desculpa, tem a segunda reflexão, que é o momento da própria dança. É como se a gente pegada, é como se a gente pegada, é como se a gente pegasse essa reflexão mais filosófica, mas de convivência mais humana e levasse para uma questão filosófica. Não, mentira, é o contrário. Pega a questão filosófica, calma. Volta, gente. Volta, volta. Eu não vou voltar dessa organização. Eu dei uma viajada aqui. Volta, volta, volta. A gente pega essa reflexão que é um pouco mais filosófica da convivência e da troca entre a gente enquanto dançarina e traz para uma outra interpretação, para um lugar um pouco mais técnico do estilo. Quando eu falo técnico do estilo, eu estou falando das regras da dança, dos movimentos, da parte de movimentação corporal. É uma coisa menos sutil, menos bonitinha, é um negócio mais ali, vamos fazer direito. E na técnica, dentro da parte de consciência e cuidado na hora que você vai se expressar, tem a ver com o momento da roda. Quando a gente está em roda, a gente está uma de frente para a outra. Ou no trio, ou no quarteto, ou na dupla. Tudo bem? Quando a gente está de frente uma para a outra, esse é um momento bem específico da dança, tá, gente? Mas é legal que vocês já irem levando essas palavras e essa imagem naturalizando aí no repertório de vocês. Quando a gente está de frente uma para a outra, a gente estabelece uma coisa que a gente chama de contato visual. Primeiro porque a gente está de frente uma para a outra, né? Se eu estou de frente para você, aqui, estou gravando um vídeo. Por que eu vou ficar ali, falando com a janela? Entende? Não, né? Estou gravando aqui, eu quero que você me escute, eu vou olhar no seu olho, entendeu? Pela câmera, mas eu estou olhando no seu olho. Mas enfim, estamos de frente uma para a outra. Segundo, porque o contato visual dentro da roda do OTS é a nossa comunicação oficial de... Estamos em roda, tá? Não podemos quebrar o contato visual enquanto a gente estiver de roda. Estiver em roda. Inclusive, a finalização da roda é quando uma de nós quebra esse contato visual e pega a liderança. Sim, tem todo o momento correto, tem regra para isso, não é disso que eu vou falar agora, tá? Nós vamos continuar em roda aqui, um olhando para a outra. Durante a roda, quando a gente... Isso no presencial, né? Acho que está claro isso. Durante a roda, a gente pode fazer várias coisas, tá? Podemos dançar alguns movimentos, podemos fazer coisas paradas, podemos trocar de lugar. Depende da formação, se é dupla, se é quarteto, se é trio, depende muito de como que está a formação ali. De qualquer forma, a gente pode fazer muitas coisas. Uma das coisas que a gente pode fazer é pegar a liderança, que é o momento de desfazer a roda. Tudo bem? Tá. Olha só, tudo isso pode acontecer numa roda. Se eu faço qualquer gesto com o meu rosto, ou qualquer expressão com o meu rosto, que seja assim, ó. Ó, eu fechei meu lábio. Não sei o que eu fiz com o meu... Franzi? Franzi meu olho. Dei uma tensionada na minha testa. Isso aqui, gente, só agora, eu já pensei numa lista de coisas que eu poderia estar expressando. Poderia ser, hum, você errou. Poderia ser, hum, pisei na minha calça, na minha saia. Hum, tá me dando dor de barriga. Hum, esqueci esse movimento. Hum, esqueci de pagar a conta de telefone. Vou ficar sem internet. É. Poderia ser, hum, meu namorado tá na plateia e eu tô com vergonha. E poderia ser, hum, você tá fazendo errado. Poderia. Mas, assim, tem... E poderiam ser outras coisas. Poderiam até listar aí pra mim nos comentários. O que que poderia ser essa expressão? Vou ser diferente pra mim e eu fazendo assim, ó. Até brilha a boca, até brilha a boca e a cabeça. Pra fortalecer essa comunicação dessa expressão. O que que eu quero dizer com isso? Nessa dança no ATS, como diz Carolina, a gente tem que resolver as coisas dançando. A gente não vai usar outra forma de comunicação. A gente não vai dizer nada com o olhar, não vai dizer nada com a boca, a gente não vai dizer nada com as mãos, nada com a cabeça, a gente não vai dizer nada nunca. Mas, às vezes, a gente faz. Quem tá na minha frente ou quem tá do meu lado, quem tá vendo a minha cara, pode pensar, gente. Mais uma lista infinita de coisas. Inclusive, ih, eu tô errada. Ai, eu tô fazendo tudo errado. Ai, não é minha vez. Ai, não é a minha... Ai, não deveria ter feito isso. Ai, tá vendo? Eu não deveria nem estar aqui. A cabeça do ser humano, ela vai tão longe. E é por isso que eu falo. Não interpretem nada na roda. Aqui é a mãe falando brava. Pau, falei! Porque, assim, ó. Como é mais forte do que nós. A gente expressar. Então, cabe quem tá dançando nunca interpretar nada. Continua com o seu sorriso de paisagem aí, ó. Segue a regra. Segue a técnica, né? A gente vai dançar. É pra isso que a gente tá aqui. Nós vamos resolver dançando. A gente sabe o que fazer. Então, pra mim, nesse momento, cabe a nós não interpretarmos. Pelo fato de ser mais forte o expressar. Ficou confuso ou faz sentido pra vocês? E eu vou contar uma história pra vocês que já aconteceu. Por que que eu gosto de reforçar essa ideia da técnica do não interpreta? Porque a gente não consegue... A gente não vai se expressar dançando. Uma vez, numa roda, eu vi... Eu era... Eu tava fora, né? Eu era a professora. E as meninas... Eram alunas em aula. E as meninas estavam ali, né? Realmente fazendo o trabalho de roda. Uma dançando com a outra, pega a liderança, volta pra roda, troca. A outra vai pra liderança, volta de roda. Em algum momento, fizeram assim, ó. Vocês estão vendo a serial? Será que dá pra ver? Será que tá expressiva? Eu não sei. Porque foi tão sutil a pessoa. Ela fez assim. E a outra... Passou reto. Da liderança. Ih, passou reto. Tá. Eu não costumo parar a música. Eu não gosto de parar a música. Só quando eu vejo que tá dando muito pau, assim... Elas estão ali se debatendo no meio da dança. Para a música, a gente reflete e a gente volta à música. Mas, normalmente, eu gosto de deixar a música até o final. Pra que as alunas se liguem, ó. Não é assim. Não é porque, ai, deu um probleminha e a gente para. Não, meu amor. Volta em si. Volta pro seu corpo, pra sua cabeça. Pra sua dança. E vamos finalizar essa missão. Que é essa música. E tá. Acabou essa roda. Aí eu falei. Gente, o que aconteceu aqui? Não entendi. Deu algum empírio aí. Mas eu não consegui entender. O que que era? Aí elas começam. Aí eu brinco que é o momento DR, né? Eu gosto de fazer DR porque... São experiências, né? A gente troca muito quando a gente troca essas experiências. Eu gosto de ter esse momento juntas. Mas, enfim. Uma virou aquilo assim. Ah, eu vi que a tua cara... Você fez uma cara pra mim e eu achei que eu não era a minha vez de ir na liderança. Aí eu passei reto. Não, não. Ai, contei a história do final. Uma virou assim. Por que que você não pegou a liderança? Só eu peguei a liderança. Aí a outra falou. Ah, você fez uma cara pra mim que eu passei reto. Eu achei que não era pra eu pegar. Eu falei. Pau. É aí. Tá vendo? Não temos... Não temos que interpretar nada. Não importa o que a outra tá querendo dizer. Se você tá passando mal, sai da dança. Vai desmaiar? Ou desmaia. Porque aí não tem muito o que fazer, né? Mais forte do que nós. Ou se retira. Pega e sai. E as dançarinas vão dar um jeito de fazer acontecer aquele final ali. Entendeu? Mas, gente. Isso é uma situação muito drástica, né? Nunca vi acontecer isso, tá? Nunca vi. Mas, enfim. Volta aqui comigo no raciocínio. Porque uma fez uma cara do contrário. Ela fez a cara de... Ai, vai você. Vai você. E a outra, entendeu? Eu vou. Não vai que eu vou. Então, assim, ó. Ninguém foi. Ficou uma bagunça. Porque daí isso gera um outro sentimento de... Nossa, o que tá acontecendo? Ai, tá meio errada. É uma bola de neve, tá? É uma bola de neve essa bagunça aí. Então, moral da história, pra finalizar, porque esse vídeo deve estar imenso. Não vamos interpretar nada. Nós não vamos. Não importa. Mas eu... Não importa. Eu não quero nem saber o que você achou. Eu quero saber qual é a sua atitude da sua presença naquela dança. Você, enquanto líder. Você vai pegar a liderança. Você vai passar reto. A responsabilidade toda é ter uma líder. A gente precisa ter uma líder. Mesmo que seja a mesma líder que tava. Entende? A gente tem que dar um jeito. Tem que resolver. O que a gente não pode fazer é ficar nessa comunicação que não existe dentro do momento que a gente começa a dançar. A partir do momento que a gente começa a dançar, a única comunicação que tem é a dança e as formas de se comunicar dentro do estilo com a dança. Ainda assim. Ainda assim. Tudo bem? Deu pra entender essa história? Ou eu fiquei meio viajando sozinha aqui nesse vídeo? É uma história que eu gosto muito porque traz uma reflexão em todos os aspectos em termos de consciência da presença. Consciência da sua importância na dança, da sua importância no coletivo, da sua importância para o processo de cada uma e para o seu próprio processo. Então, o código de consciência, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. A gente poderia ficar aqui falando, inclusive, da parte de consciência corporal, né? Pra gente acessar isso. Mas não vou entrar nessa parte porque realmente tem a ver com uma questão de convivência, de respeito, de presença ali, de cuidado com o que você vai propagar enquanto parte desse coletivo que dança. Tá? É isso, meus amores. Nossa, eu me empolguei nesse item. Eu gosto muito, né? De falar também sobre esses íris. E foi ótimo trazer pra vocês essa reflexão. E não percam os próximos códigos, tá? A gente ainda tem mais seis códigos. Esse é só o terceiro. Tá bom? E me conta aí o que vocês acharam. Se vocês já estão se empolgando pra dançar o estilo. Se você não é inscrito aqui no meu canal ou nas minhas redes sociais, se inscreve no canal e segue nas redes sociais pra você continuar recebendo conteúdo. E também mostrar pro YouTube e pra todas as outras redes que esse conteúdo é muito legal chegar em outras mulheres. Não esqueçam de compartilhar todos esses conteúdos e deixar os joinhas todos aí para que o senhor algoritmo, nosso chefe, ele entenda. Vamos botar ela um pouquinho mais no mundo? Vamos! Ela tá esforçada, essa professora. Vamos botar ela mais no mundo. Então deixa teu like aqui pra mim, tá bom? Um super beijo pra vocês. Fiquem bem, fiquem seguras. E até a próxima aula. Fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem.